Inaugurado hoje em São Lourenço da Mata, em Pernambuco, o último estádio a ficar pronto para a Copa das Confederações em junho. A presidenta Dilma Rousseff chegou à Arena Pernambuco acompanhada do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e do governador do estado, Eduardo Campos. Para inaugurar o estádio, ela deu o tradicional pontapé inicial no centro do campo. Mas não parou por aí. Em tom de brincadeira, o ministro do Esporte assumiu o papel de goleiro e a presidenta recebeu um passe do governador Eduardo Campos e fez o gol de estreia. Começou em seguida o primeiro jogo da Arena Pernambuco. Os rostos não são de jogadores conhecidos, mas daqueles que durante meses suaram a camisa para construir a arena. Muito emocionante porque eu já tive passagens também em jogar futebol, entendeu? Eu vi uma emoção grande. O estádio tem capacidade para 46 mil torcedores e custou 530 milhões de reais. Desse total, 397 milhões são de financiamento federal. O primeiro jogo que vai rolar nesse estádio vai ser entre Uruguai e Espanha, no dia 16 de junho.